Bora a voz De emprego Não tá vendo Não tô nessa não O que eu quero Sossego 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 Bora a voz Não, minha molina Não tá vendo Não tô nessa não O que eu quero Sossego O que eu quero Sossego O que eu quero Sossego É o que eu quero Uh, minha molina Não, minha molina Com esse barco De emprego Não, 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 não Não, não, não Tô nessa não O que eu quero Sossego, o que eu quero Sossego, o que eu quero Música Música Ora, bolas Não tá mole, não Com esse papo de emprego Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não O que eu quero Sossego O que eu quero Sossego O que eu quero É sossego O que eu quero É sossego O que eu quero Sossego O que eu quero O que eu quero O que eu quero Não, 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 não O que eu quero O que eu quero O que eu quero O que eu quero O que eu quero